Chego no verso, vou me apresentar Da serrengo com o piwarda chamar Famoso por botar fogo no rabo da daqui Essa puta vai sentir-me espadar Acabo com o down, meu meu verso de down Bate-boto em coma, pode aposentar Que hoje a casa da caia em fusones Invejosos que tentarem vir me peitar Cheio de punch, que chega esse rastira marrendo Ardenta igualzinho o sol, pra queimar só lua por dentro Sou o fogo que queima os seus Não me acerto, sou teu breu Enxerga demônio, seu pesadelo, sou eu Rengoku tá se achando, última carta do baralho Com a mão no peito, hoje eu te mando lá pra casa do caralho Vai morrer com sorrisinho, vai querer vir a unir Guerra enfrenta outros luas, mas cê nem passou de mim Esse tal de guiomente, pra mim não é ninguém Esse daí não sou eu, cê tá batendo, não tem quem